Há dois anos o projeto de recolhimento de óleo usado está sendo realizado em São Sebastião do Paraíso. O comerciante Edilberto faz sua parte como cidadão. Ele separa o óleo e o descarta neste posto de coleta. O óleo é um poluente muito grande e ele causa um estrago muito grande no meio ambiente. E o segundo caso importante da coleta do óleo é quando a pessoa traz ele aqui, ele vai para a reciclagem e ele se transforma em detergente, sabão. Preocupado com o meio ambiente, o comerciante enfatiza que deveria haver uma participação maior da comunidade junto a essas campanhas. Depende de nós hoje um trabalho mais sério nesse caminho, porque nós vemos que há uma iniciativa muito grande de muitas pessoas, mas que ainda não é bem entendido, porque o correto seria em cada lar a separação desses materiais. Cinco postos de coleta de óleo usado foram implantados no município, este localizado a Rua Pimenta de Pádua. Dois na Copasa, um no Seduc e o outro no Caique. A previsão é que outros dois postos de coleta sejam implantados ainda este ano no município, em dois supermercados. Em cada posto de coleta, um tambor armazena o material descartado, que em seguida será recolhido pelos coletores de óleo. As pessoas podem vir e coletar e depositar o óleo, e nós temos um trabalho também de coletar o óleo nos estabelecimentos comerciais, como os restaurantes, lanchonetes, carrinhos de lanches. Os mil litros de óleo usado, arrecadados na cidade, tem como destino as empresas fabricantes de sabão. O óleo vai para fazer sabão, então é o destino correto dele, não é jogado no meio ambiente. As pessoas têm que começar a se conscientizar disso, para ajudar o meio ambiente, que o nosso maior é a água aqui. Andréia, qual é o recipiente ideal para as pessoas armazenarem o óleo? Então, o recipiente ideal é esse daqui, que é o de amaciante, de água sanitária, né? Que aí não tem problema, que nem a garrafa pet é muito complicado, porque ela já está num processo de reciclagem. Devido à importância do tema, a Copasa promove a campanha de preservação das águas, bem natural e indispensável para a existência humana. A Copasa, esse ano, ela completa 50 anos de fundação e ela sempre foi e continua sendo uma empresa preocupada com as questões ambientais, né? Então, a Copasa, ela sempre procurou envolver a comunidade, certo? Para que a gente preserve os recursos naturais. O óleo descartado na rede de esgoto traz muitos prejuízos para o meio ambiente. Para se ter uma ideia, um litro de óleo de fritura pode contaminar 20 mil litros de água. É muito importante que a população contribua para que isso não ocorra, né? E o projeto só vai ter sucesso se a comunidade corresponder conosco. Este estabelecimento comercial que vende lanches dá um bom exemplo. Todo o óleo usado é armazenado em tambores tampados. A empresa doa aproximadamente 100 litros de óleo usado por semana. Este é um recipiente de plástico, como a gente viu anteriormente, são os tambores de 50 litros de óleo. E eles passam aqui toda semana para recolher esse óleo. E eles levam para outras cidades para fazer produtos, que seriam produtos de limpeza, detergentes, e retornam novamente à casa de todos nós. Para o gerente do estabelecimento, essa é uma contribuição positiva em favor do meio ambiente. Eu acho que vale a pena todos se encajarem, deem as mãos, e assim nós vamos viver melhor.